O maior sistema público de saúde do mundo, o SUS, atende gratuitamente qualquer cidadão que recorrer a uma de suas unidades de atendimento. Durante a pandemia, cerca de 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente dele, o que corresponde a 70% da população. O tema do TV Campus Entrevista de hoje é o Sistema Único de Saúde Brasileiro, abordando seu funcionamento e relevância. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e este é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas, que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios Universidade AM e UniFM. Para conversar com a gente sobre o SUS, recebemos Terezinha Heckweiler, professora do curso de Enfermagem da UFSM e pós-doutora em Enfermagem e Saúde Pública. Olá, Terezinha, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês para conversarmos um pouco sobre o Sistema Único de Saúde. Começando sobre a organização do SUS. A gente sabe que cada esfera do governo, União, Estados e Municípios possui um papel diferente para o funcionamento do sistema. Explica para a gente como ocorre essa divisão de organização e financiamento. É importante, inicialmente, a gente demarcar que o Sistema Único de Saúde, o nosso Sistema Público de Saúde, ele foi inscrito na Constituição Federal de 1988 e regulado em 1990, através da Lei 8080 de 1990. E essa lei, então, ela vai definir os papéis dos entes federados no que diz respeito à organização dos serviços públicos de saúde. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse sistema que passa a existir a partir de 88 é um sistema que garante a universalidade do acesso ao serviço de saúde. Ou seja, reconhece que todos os brasileiros têm direito ao acesso aos serviços de saúde e todos os serviços que abarcam a dimensão do Sistema Único de Saúde. Que não são só serviços médicos hospitalares, mas de vigilância, de saúde do trabalhador e da vigilância epidemiológica também que abarca essa dimensão do SUS. O SUS também, ele tem como princípio orientador a equidade. É reconhecer que nesse conjunto da população brasileira, a equidade é um princípio diferente da igualdade. Quer dizer, todos nós somos iguais perante a lei, mas no Sistema Público de Saúde há um reconhecimento que dentre nós existe um conjunto da população que tem uma maior vulnerabilidade e, portanto, precisa acessar de forma, vou dizer, mais rápida os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Outro princípio básico do SUS é a participação social, o controle social que se dá através do Conselho Nacional de Saúde, dos Conselhos Estaduais de Saúde e dos Conselhos Municipais de Saúde. E aí, esse sistema, ele se constitui a partir de diretrizes. Uma das diretrizes, né, é a questão da descentralização, ou seja, um sistema único em cada esfera de governo, então, na esfera federal, a competência para legislar, para acompanhar, para fiscalizar e para executar as ações de competência da esfera nacional é do Ministério da Saúde, né, E temos na esfera federal o Conselho Nacional de Saúde. Nos estados, essa atribuição é das secretarias estaduais e nos municípios, das secretarias municipais. Logo após a Constituição Federal, os estados fizeram suas constituições estaduais e os municípios fizeram suas leis orgânicas. Todo esse ordenamento maior foi acolhido, né, na Lei 8080, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. E aí, quando foi para a regulamentação do Sistema Único de Saúde, lá em 1990, nós tínhamos o governo Collor, ele vetou dois artigos da regulamentação da Lei 8080. Um que era do controle social, que aí houve toda uma mobilização, né, e voltou a ser uma diretriz do Sistema Único de Saúde, mas para nós o principal veto lá em 1990 que comprometeu a própria ideia da universalidade foi com relação ao financiamento. Então, não se definiu na origem qual seria o valor do orçamento da União dos estados e municípios destinados para compor os fundos, seja nacional, estadual e municipal de saúde. Portanto, o financiamento, que é a pergunta que você me fez, ela depende sempre do, vou dizer assim, a cada orçamento nós vamos ter, né, nós vamos ter um valor destinado. A educação conseguiu prever lá na Constituição 25% de recursos para esse setor, nós não conseguimos, mas o que nós temos que entender é que a Constituição define que tanto o município quanto o Estado quanto a União precisam colocar recursos próprios e a União tem, por organização do orçamento, enfim, pela legislação que organiza o orçamento da União, a distribuição do recurso produzido pela sociedade brasileira tem que também ser distribuída para estados e municípios. Professora Terezinha, você citou a equidade, que é um dos princípios básicos do SUS, mas mesmo o sistema prevendo atender igualmente toda a população, o percentual de vítimas da Covid é maior em pessoas de baixa renda. A que a gente pode atribuir essa desigualdade e o que poderia ter sido feito para evitá-la? A gente vinha trabalhando, né, com a PNAB de 2011, justamente, primeiro, com essa ideia do território, das equipes no território, conhecendo a população e, a partir disso, identificando quais dentre as, né, no princípio da equidade, dentre as pessoas que vivem no território, tem uma demanda de cuidados de saúde, diferenciada por vulnerabilidade econômica, social, por fragilidade dos laços sociais, enfim, tem Ns variáveis, né, nessa, reconhecendo que a saúde, ela é uma produção social e, portanto, tem todos, tem toda essa dimensão social, econômica, política, cultural, que incide sobre o processo saúde 2. Então, a gente vinha trabalhando nessa perspectiva. O que que passa a ocorrer, a partir de 2020, né, que a pandemia, né, traz à tona isso? Primeiro, que houve um processo de negação da pandemia, né, nosso gestor público federal, na figura do ministro da saúde, do Ministério da Saúde, não deu a devida dimensão para esse evento chamado coronavírus. Ah, é uma gripezinha, isso vai passar, vai ser duas mil pessoas que vão morrer, vamos dizer assim, esse não reconhecimento da gravidade deste novo quadro pandêmico que o mundo e que o Brasil passou a se inserir, né, ele produziu, vamos dizer assim, no sexo comum para nós, como pessoas comuns que vivemos na sociedade, primeiro, não levamos muito a sério. E isso gerou o quê? Gerou o que a gente está vivendo hoje, Eduarda, que as pessoas ainda acham que não é real a pandemia. E, portanto, aquelas medidas básicas, né, de isolamento social, de afastamento, de não aglomeração, de uso de máscara, de limpeza das mãos, coisas mais elementares. Não integrou nem quem tem vulnerabilidade social, nem quem tem muito dinheiro. E aí, né, desconhecendo o comportamento epidemiológico do vírus, né, daqui a pouco nós tivemos um boom. E aí, as pessoas estavam adoecendo e, portanto, os países latino-americanos, na sua grande maioria, começaram a fazer o que a gente chama de ações de prevenção, de promoção de saúde, orientando, reforçando o uso de máscara e essa coisa toda, ao mesmo tempo localizando os grupos, as pessoas infectadas, isolando e diminuindo a transmissão. Nós não fizemos nada disso, nós não fizemos nada disso. E aí, o que que nós fizemos? Quando os casos individuais agravaram, foram para os pronto-atendimento, no pronto-atendimento foram para as UTIs. Então, no Brasil, nós fizemos uma opção de colocar todos os pacientes dentro da UTI. E não há possibilidade, nós somos 210 milhões de pessoas, nós já estamos com 15 ou 20 milhões de pessoas contaminadas. Não há possibilidade real. Nós esvaziamos o que a gente chama da atenção básica, né, esse nível de atenção, e fizemos uma aposta na tecnologia dura, como o seu oxigênio e o respirador, né. Só que quando a pessoa chega nesse nível de gravidade, a possibilidade de sair é muito baixo, né. Por que que acomete mais as pessoas mais vulneráveis? Porque elas estão mais expostas, elas têm que ir trabalhar, elas estão com menos, né, as condições objetivas da vida delas, não permite que elas fiquem em isolamento, né. Nós tivemos quatro meses de auxílio emergencial, acabou, as pessoas não têm, né, porque se você for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a nossa referência, os Estados Unidos fez um auxílio emergencial para todos, na França, em Portugal, né, para toda a população poder ficar em casa, comprar alimento para reduzir a transmissão do vírus. Nós não temos uma política pública clara, né, classe média, classe média alta, consegue minimamente, né, ter um afastamento social, ter as condições objetivas para ter uma boa máscara, para comprar álcool gel, né, nós temos casos que não tem água, e daí tu vai dizer o quê? Como é que vai lavar as mãos se não tem água? E se nós não temos medidas de contenção, Eduarda, né, como política pública, né, no isolamento, esse vírus, ele se propaga e se modifica, né, porque ele vai reinfectando novamente as pessoas. E, portanto, né, nós vivemos hoje uma, na minha avaliação, né, uma grande tragédia humanitária, e nós estamos olhando isso como uma normalidade, né, então, assim, para nós que atuamos no campo da saúde coletiva, assim, nós nos preocupamos muito, porque essa pandemia, ela precisa de ações que são individuais e ações coletivas. E o reflexo, porque uma coisa nós estamos lidando agora com a possibilidade concreta da morte, minha, sua, de qualquer um. E depois, passado esse ciclo, porque vai passar, né, nós não sabemos se vai levar 90 dias, 6 meses, 1 ano, mas esse vírus, ele tende a sua curva diminuir, e as sequelas dessa automedicação, dessa medicação de medicamentos que não tem comprovação científica, né, dessa histeria coletiva em relação ao uso de determinados fármacos que a Organização Mundial de Saúde não recomenda, nós vamos ter que lidar com as sequelas. Se nós temos pouco recursos, como é que nós vamos acolher essas demandas que vão ser decorrentes, né, que ainda não sabemos qual é o impacto desse vírus, né, após a sua, assim, a sua cura, né? Bom, professora Terezinha, recentemente a gente viu que pacientes de Manaus que não tinham leitos disponíveis foram transferidos aqui para Santa Maria. Essa integração entre os estados, ela é prevista pelo SUS, mas ela era comum antes da pandemia? Primeiro, assim, eu queria deixar bem claro, né, que os especialistas, até circulou, né, igual, ah, será que essa nova variante do vírus não veio com esses pacientes que vieram para cá? Não, porque eles vieram sobre um protocolo de segurança muito grande. Então, assim, a probabilidade de ter o que está fazendo isso é que nós estamos muito próximos, nós não fizemos isolamento social, afastamento, né, lockdown e essa coisa toda. Nós, na realidade, desde 88, nós tivemos poucos eventos desta magnitude. Talvez o grande desastre coletivo que nós tenhamos tido pós-constituição foi o desastre da QIS. E o desastre da QIS aqui em Santa Maria, ele gerou, Eduardo, inclusive, junto ao Ministério da Saúde, a criação de um protocolo para urgências e emergências para grandes catástrofes. E aí foi constituído também, nesse período, a Força Nacional do SUS. Quando ocorre uma situação, né, de, vamos dizer assim, de uma catástrofe lá no Rio de Janeiro e que precisa de força de trabalho, o Ministério, via a Força Nacional do SUS, recruta os profissionais e os profissionais vão nesse espaço. Então, só para nós termos, só para exemplificar, na situação da tragédia da Boate QIS, que eu também trabalhei por ocasião deste evento, nós tivemos aqui a coordenação da Força Nacional do SUS, que é um serviço do Ministério da Saúde, porque daí ele abarca os eventos no país inteiro. E aí, articulado com o SAMU, que é esse atendimento pré-hospitalar, fez toda a gestão. Essa solidariedade é um dos princípios do SUS, né, por quê? Porque nós somos um país continental, um país que, né, eu sempre digo que até 88, nós não tínhamos um serviço público de saúde, portanto, não tínhamos uma rede de hospitais, de clínicas, de UPAs, de pronto-atendimento em todos os municípios ou nas regiões mais importantes, né, do território nacional. Eu imagino, se nós não tivéssemos o SUS, nós teríamos hoje, seguramente, 60% da população brasileira deriva, morrendo na rua, na entrada dos hospitais, dependendo da filantropia. E nós, né, não importa o tamanho da nossa carteira, né, o que importa é que nós somos brasileiros e que nós temos que garantir a todos a melhor, o melhor serviço, né, e o pronto atendimento a todos eles nas suas demandas. Professora Terezinha, para a gente finalizar, então, a gente consegue mensurar o impacto da pandemia no Brasil caso o SUS não existisse? Olha, eu tenho certeza que nós temos um exemplo muito, muito próximo, que são os Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos não tem sistema público de saúde e não tem sistema universal e tem uma população muito, um pouquinho maior que a nossa. Hoje, nos Estados Unidos, nós estamos chegando a 600 mil óbitos, né, então, assim, ó, a tragédia que a sociedade americana vive em relação à COVID, né, claro que agora houve a troca do governo federal e o novo governo tomou uma atitude que foi, né, da compra de vacinas para vacinar 100% da população americana, justamente para diminuir o contágio e a letalidade do vírus no corpo, né, na saúde das pessoas. Eu tenho certeza, Eduarda, que se nós não tivéssemos o SUS, né, nós hoje nós viveríamos, não uma guerra, nós viveríamos uma situação, assim, medieval, né, de nós estarmos andando na rua, as pessoas morrendo, né, e nós tendo que escolher, né, se nós vamos ajudar, né, se vamos ficar idosos com A e não com B, né, então, o SUS é um projeto de civilização, né, a gente sempre diz que é um projeto civilizatório, por quê? Porque ele reconhece que nós somos cidadãos, né, e que a saúde é um bem público e, portanto, ele precisa ser assegurado pela sociedade e os governos que, ora, estão lá, né, os governos, eles têm a tarefa de executar essa política pública. Hoje eu vejo, sabe, Eduarda, que a reforma administrativa, todas essas PECs que vêm corroendo a Constituição por dentro, né, elas vêm no sentido de retirar a saúde como um direito universal e nós temos essa clareza que nós precisamos defender um sistema universal que reconheça a equidade, né, porque senão, né, como é que nós vamos olhar numa sociedade tão desigual como a nossa, numa sociedade economicamente tão desigual quanto a nossa, nós vamos reconhecer porque, do ponto de vista jurídico, nós temos, somos iguais, portanto, quem chega primeiro na fila, acessa. Como é que nós vamos poder dizer que, em vez da Terezinha ser a primeira a ser atendida, vai ser a Eduarda, porque a Eduarda tem tais e tais e tais e tais vulnerabilidades que justificam o acolhimento prioritário dela numa rede pública de saúde. Se nós não tivermos isso garantido, né, como um princípio do nosso sistema lá na Constituição Federal, né, senão nós caminhamos com uma sociedade de barbaia, né, onde, né, que eu tenho sempre dito que não há muros e nem cerca elétricas que vão segurar a barbaia, né, o que vai nos tornar uma sociedade menos violenta é a possibilidade da inclusão, né, nos mais diferentes campos da sociedade, mas especialmente no campo da saúde, por quê? Porque a vida é nosso bem maior, né, o que é que nos constitui a nossa vida, a nossa existência, a nossa possibilidade de interagir socialmente, né, de nos desenvolver culturalmente, né, e podermos, né, contribuir na sociedade a partir do lugar que a gente atua. Hoje nós temos uma rede imensa, imensa, né, de trabalhadores, né, nesta luta contra a Covid, mas nós precisamos, sim, de vacina. E aí tem uma contradição, nós, Eduarda, temos o melhor sistema de imunização do mundo, nós fomos capazes de já vacinar 5 milhões de pessoas por dia na campanha do H1N1, e o que nós temos hoje, nós temos uma gestão que não previu, porque não valorizou, porque não achou importante, achou que isso passaria, e hoje nós não temos imunizantes, porque os dados têm mostrado, só para concluir, que aquela faixa da população que já recebeu a primeira dose já reduziu as internações hospitalares. E o vírus que está circulando está pegando a população mais jovem, porque é a população que está desprotegida de imunizantes. Fazer a defesa da vacina para todos já é uma questão fundamental para nós pensarmos o futuro da sociedade brasileira. Este foi o TV Campus Entrevista sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da UFSE. Até a próxima segunda. Tchau, tchau.